E a manchete de hoje é publicado no jornal 14º salário e abono de R$ 2.000 para aposentados do INSS. Pagamento em 2021, qual tem mais chance de sair? Eu vou fazer um aparato com você sobre essa matéria aqui, sobre essas duas pautas e sobre uma matéria publicada no jornal Concursos. E eu quero que você analise essas matérias, mas analise um contexto com um todo. Eu vou te mostrar que a última possibilidade que nós temos é desistir de lutar. Uma coisa é você analisar de forma superficial. Outra coisa é você fazer análise real do que está acontecendo e de toda a mobilização que está sendo feita. Então, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu vou te fazer um pedido especial. Se você não me conhece ainda, meu nome é Sandro Gonçalves, sou advogado. Um advogado um tanto quanto diferentão, você já deve conhecer. Um cara que se propôs a acompanhar o processo legislativo. A gente está mudando a história do aposentado e pensionista através desse canal. São vários projetos de lei e hoje teve uma vitória maravilhosa. Se você acompanhou a live das 9 horas, você viu qual que foi a vitória de hoje. A gente conseguiu vencer mais um relatório. Então, a gente está caminhando e caminhando bem. Então, é motivo da gente se manter forte e unido. E é por isso que eu vou te pedir ajuda para esse canal aqui. Se inscreve, curte, compartilha. Isso ajuda muito o canal a crescer e lutar por você. Não é à toa que a gente está tendo tanta repercussão. É porque a gente está fazendo a diferença. Algo que outrora você nunca viu. Luta pelo aposentado, pelo pensionista, pelo idoso e pessoa com deficiência. De vez em quando, a gente é um pouco crítico aqui com atitudes de políticos. Mas, na grande maior parte do tempo, a gente está dando rumo certo para eles poderem ajudar os aposentados e pensionistas. E é isso que a gente está fazendo. Com o 14º, com o abono de 2 mil, com também a nossa margem social. A matéria que eu quero trazer para vocês é essa aqui. Foi publicada no jornal Notícias de Concursos, 14º salário ou abono de 2 mil. Veja qual será pago em 2021. Então, uma matéria que traz um aparato, tratando dessas duas matérias. Devido à pandemia, decorrente da Covid-19, parlamentares passaram a criar várias propostas para beneficiar os aposentados e pensionistas do INSS. Dentre as sugestões dos políticos, se destacam as que se referem ao pagamento de um abono de 2 mil e a distribuição de um 14º salário. Todavia, ambas as medidas não devem ser viabilizadas este ano. Esse é o ponto aqui que eu quis trazer para você. Olha, essa é uma matéria de opinião. Quem escreveu foi o Saulo Moreira. O que eu quero dizer para vocês? Eu já disse, repeti e vou repetir de novo. Este canal não é um canal de notícia. A grande diferença entre um canal de notícia e um canal como o nosso, que é um canal de luta, de batalha pelo aposentado e pensionista, está no fato do agir. Você é a senhor das suas atitudes. Aqui, a gente está interferindo para tentar aprovar. A gente está fazendo um trabalho quase que igual dos políticos lá, para aprovar os projetos. Porque a gente liga, a gente pede, a gente cobra. E é tudo isso que a gente faz. Exemplo disso, a nossa reunião com o Rogério Corrêa e o relatório da margem social aprovado na comissão. Margem social aprovada na comissão. E isso é muito bom, muito bom pela nossa luta. Então, surgiram duas propostas. Uma que foi proposta por um... Acho que foi o Jefferson Brandão, se eu não me engano, lá da Bahia. Ele propôs essa ideia de pagar R$ 2 mil depois que eu já tinha proposto o 14º salário. Então, primeiro veio a proposta do 14º, a gente conseguiu quase 100 mil assinaturas. E depois veio a proposta de 2 mil, que conseguiu 26 mil assinaturas. É uma SUG, era uma ideia legislativa, se tornou uma SUG. A grande questão é que essa SUG dos R$ 2 mil não chegou a se transformar sequer em projeto de lei. Então, continua sendo uma SUG. Teve até um parecer favorável do senador Paulo Paim, mas ficou estagnado. E assim, não há mobilização política para aprovação desse abono de R$ 2 mil. Então, assim, não está havendo essa mobilização política. Inclusive, a nossa batalha aqui é focada no 14º, focada na margem social. E essa ideia legislativa acabou ficando travada lá. Não que ela seja ruim, ela é boa. Mas acabou ficando travada e é uma ideia muito boa. Mas, infelizmente, no Brasil, você sabe como que funcionam as coisas. Aí, teve a nossa ideia do 14º salário. Essa, eu não simplesmente protocolei e fiquei parado esperando. Eu liguei para o senador Paulo Paim, pedi apoio, solicitei a ele que transformasse isso. A gente não precisava esperar isso como SUG para depois ser submetido a plenário para depois se transformar em um projeto de lei. A gente já fez o contrário. A gente já transformou isso em um projeto de lei através do senador Paulo Paim. E a gente mobilizou, foi para Brasília, pressionou muito. E a gente continua pressionando, pedindo moções de apoio, tentando entrar em contato com o Rodrigo Pacheco, tentando ao máximo colocar que esse 14º salário seja pago. É uma luta difícil? Com certeza. Ninguém nunca mentiu para vocês. Então, nós temos o projeto do senador Paulo Paim e também temos o do Pompeu. Ambos fui eu que redigi. E a gente ainda tem uma terceira carta na manga. Isso aqui, realmente, os jornalistas não vão saber. Que é coisa que acontece nos bastidores. Mas vocês sabem porque vocês viram o vídeo aqui. O 14º salário, a gente está negociando com o governo no valor do pagamento de um salário mínimo. Então, presta atenção. Nós temos um projeto do Senado. E esse projeto do Senado prevê um pagamento para 2021. Era 2020, foi prorrogado para 2021. Um pagamento para 2021 no valor equivalente ao mesmo valor do seu 13º. O que, com o aumento do salário, pula para 52 bilhões de reais, que seria esse custo aqui. Já o 14º do Pompeu de Matos, que corre na Câmara, começou com o valor limitado a 2 mil. Veio a deputada Flávia de Moraes, mudou o processo com o relatório dela. E ampliou o valor, não é mais limitado a 2 mil, agora é o valor do seu 13º, em 3 anos. 2021, 2022 e 2023. Então, gera um custo aí para mais de 140 bilhões de reais, mais de 120 bilhões de reais. Tem que ver quem vão ser excluídos, quem vai entrar. Mas gera um custo bem maior. Agora, então, nós levamos essa pauta até o governo federal, junto com o Ricardo Silva. Quem quiser, olha no Instagram do Ricardo Silva, olha no Facebook e você vai ver lá se é verdade ou não. Então, nós levamos essa pauta até o governo federal e a nossa ideia foi propor um valor de 1.100 reais, que é o valor do salário mínimo. Afinal, o governo falou, mais do que isso não dá para pagar, o que daria mais ou menos aí uns 20, 22 bilhões de reais. Algo totalmente factível para o governo. Vamos lembrar que só do auxílio emergencial aí, está entrando nas contas do governo, mais de 57 bilhões de reais que o pessoal já está devolvendo aí do auxílio emergencial. Ou seja, nós temos 57 bilhões de reais, por que não dá para pagar o décimo quarto? Falta de dinheiro não é. O Guedes também anunciou que em julho foi a arrecadação recorde do governo. Falta de dinheiro não é. Então, nós fizemos essa proposta. Para o governo federal, para o Bolsonaro, ele fica entre a seguinte situação. Paga 1.100 reais, fica com o mérito de pagar o décimo quarto aos aposentados e pensionistas e com uma conta de 22 bilhões de reais. Ou paga para ver e espera para ver se o Congresso e a Câmara vão comprar a briga. Se o Senado e a Câmara vão comprar a briga. Se passar o projeto do PAIN, ele não leva o mérito, ele vai ficar como ruim e ainda vai ter que pagar 57 bi, 52 bi. Se vai para a Câmara, se é a Câmara que vota, ele fica de ruim, a Câmara e o Senado levam o mérito e ele vai ter que pagar 150 bi em três anos até o final do mandato dele. E aí, eis a questão. Você, no lugar do Bolsonaro, o que você optaria? Eu toparia os 1.100. Aí, basta você pensar e ver se a gente está fazendo, criando estratégias ou não para isso ser aprovado. Então, nossa parte nós estamos fazendo. E é isso que eu quero falar com você agora. Preparei aqui um conteúdo aqui para a gente. De número 74. Nosso livrinho, você já conhece, você acompanha aqui no canal, você já sabe. Meu amigo, nunca foi fácil. Nunca foi sorte. E agora, que é mais difícil ainda. A gente tem um Ministério da Economia complicado, um Ministério Liberal, um Ministério que não foca muito em pautas sociais e você sabe disso. Então, nunca foi sorte. É batalha, trabalho duro. Pode ser que a gente não consiga o 14º? Sim, tudo aponta para isso. Mas quem disse que eu sou o tipo de cara que desiste? Eu vou até o final. Nós temos até 31 de dezembro desse ano para saber se o governo está disposto a ajudar o aposentado ou não. Se a gente consegue ou a margem social, ou o 14º, ou algum outro benefício para os aposentados. Porque para os outros tem. Será por que o aposentado tem menos valor? Aí cabe a você entender. E não se esqueça de uma coisa. Juntos, nós somos mais fortes. E se não formos ouvidos, 2022 está aí. Tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo.